Payblade, Payblade, let it rip! Lutar é o que eu quero Lá vem mais um duelo Não dá pra recuar Não dá mais pra parar Payblade, Payblade, let it rip! Payblade, Payblade, let it rip! Sine o trade já Ele não para Eu quero é sempre mais Pois desistir jamais Ele gira Metal Fusion Vai lá, Payblade, let it rip! Gira, gira, let it rip! Payblade, Payblade, let it rip! Sine o trade já Let it rip! Payblade! No último episódio de Payblade Doge e seus Bladers da Nébula Sombria não estão pra brincadeira quando cercam o Yu no torneio Bladers de Batalha e o capturam Jinka não faz ideia que isso aconteceu já que está ocupado em sua batalha contra a Raid Enquanto Pegasus de Jinka e o Poison Serpent de Raid travam uma batalha feroz Ryoma e Kenta decidem ir pessoalmente resgatar Yu Ryoma batalha contra um grande grupo de Bladers e Kenta precisa enfrentar Doge O Dark Wolf de Doge rapidamente obtém vantagem e mesmo Kenta usando seu Sagitário avariado as coisas não estão nada boas para ele e Ryoma Tudo parece perdido até que uma entrada dramática do misterioso Fênix muda a situação Agora Doge tem uma luta muito mais difícil em suas mãos É Luz de Aço Ah não Sinto dizer, mas para vocês dois as batalhas já eram Agora vamos transformar os bens de vocês em comida para o Ryuga, vamos? Eu disse agora Você agora É o Fênix Interessante Parece que você achou um jeito de sobreviver Do que ele está falando? A Fênix é um pássaro imortal Mesmo que tente ferir o seu corpo com chamas ardentes Ela sempre vai renascer das cinzas Sim, sim Nunca achei que você voltaria para nos perturbar novamente Obviamente eu deveria ter terminado com você no nosso último encontro Uma pena Mas já que você resolveu voltar Ficarei feliz em acabar com você para sempre Isso não vai acontecer, Doge Eu vou derrotar você Por que ele para de tagarelar e some com esse seu bem? Ah Vai Dark Wolf A primeira disputa das semifinais do Bladers de Batalha continua eletrizante Essa luta entre Raid e Jinca é incrível Estamos todos grudados na cadeira enquanto essa batalha maluca se desenrola Frente aos ataques incessantes do Poison Serpent Será que Pegasus vai achar algum jeito de revidar? Pegasus! Não adianta correr Eu vou atrás de você Cerca ele, cerca ele num canto Vai agora Pegasus! Pegasus! Caramba! O Pegasus levantou o voo? Parece que ele... Pegasus! Ataque! Explosão estelar! Jinca lança sua jogada especial Será que Poison Serpent aguenta um castigo desses? Será o fim? Toma isso! É assim que eu gosto Continua Só de pensar na sua cara cheia de coragem Se enchendo de medo me dá arrepio Eu tô torcendo muito, muito por isso, Jinca O que que tá acontecendo? Inacreditável O Serpent usou as 15 lâminas da sua roda de fusão como espinhos Para refletir o ataque Pegasus ainda não ganhou essa Ah, Jinca Tudo o que eu quero é ver a sua cara enquanto se desespera e chora Eu quero ver o seu espírito quebrar Quando eu penso nisso, eu fico nervoso de tanto esperar Por quê? Não é brinquedo não, hein? Lá vem os golpes da cobra pegajosa Serpent Puxa vida, não vai ser nada legal levar mais algum golpe do Serpent Como o eixo de rotação passou do modo defensivo pro de ataque O Poison Serpent ficou mais eficiente Esse ataque de barragem ainda mais forte é igual um veneno mortal Foge, Jinca! Pegasus! Pegasus está correndo atrás, mas o Serpent está no encalço dele Nossa, pessoal! O Pegasus levou a pior de novo Pela direita, pela esquerda, pela frente e por trás Serpent ataca sem parar como uma víbora gigante Não desista, Pegasus! Tudo o que o Pegasus pode fazer é tentar evitar os ataques de barragem do Serpent Mas ele nem se move O seu espírito já começou a ficar gelado de medo? Tá me ouvindo, Jinca? Mais e mais Você vai ficar cada vez mais gelado, escutou? E então você e o Pegasus vão virar pedra, você me entendeu? Virar pedra? Quê? Isso aí, virar pedra Vire pedra e quebre em pedacinhos Junto com seu precioso Pegasus É igualzinho a Medusa O monstro da lenda grega que tinha cobras em vez de cabelo Dizem que quem olhasse nos olhos dela virava pedra Eu quero ver você tremendo de medo Mais e mais Isso é mal, Jinca! Não dá ouvidos para o que o rei te está falando Ignora ele Porque se isso continuar Se isso continuar, você vai ficar em apuros Não deixe que escape agora, Dark Wolf Não deixe que escape agora, Dark Wolf Ah, não posso permitir Seu bem virou churrasco Ainda não Eu sou a Fênix O pássaro imortal com vida eterna Não serei derrotado tão facilmente Agora vai, Fire Blaze Bem, bem Estamos só começando Vou transformar o seu Burn Fire Blaze em comida para o Eridrago Assim como os outros Em nome do futuro que nós, a Organização Nébula Sombria e Ryuga irão controlar O futuro é uma coisa que brilha intensamente Hum? É mesmo? Hum... Quenta! Não se preocupe Eu não vou deixar desperdiçarem os espíritos dos verdadeiros Bladers Hum... Espírito dos verdadeiros Bladers? Pare com essa mania de gastar saliva com baboseiras Vou te provar que esse tipo de coisa não existe Você é bem-vindo para tentar Chega de papo Jogada especial Golpe fogo agente Ha ha! Bloqueio ataque, Dark Wolf Jogada especial Chama do uivo das trevas Ele conseguiu Quase conseguiu Quase conseguiu Foi por muito pouco Ha 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 Qual é a graça? Me desculpe Quando eu ouvi você dizer, quase conseguiu Não consegui segurar as risadas Infelizmente, ele nem chegou perto Mas parece que o Fênix tem noção disso, no entanto. Fênix! Parece que ele ainda não usou todo o poder que ele tem. Não pode ser! Como? Fênix está certo. Até o momento, eu só estava fazendo o aquecimento. Eu deveria começar a atacá-los para valer agora... Esse Burnfire Blaze e seu precioso espírito Blader. E... Esse futuro brilhante que você mencionou. Até mesmo o sol um dia irá se apagar. Mas primeiro eu vou ter o prazer de extinguir as suas chamas, Fênix. Vai, Dark World! Acabe com o Fênix agora, espírito e tudo mais! Ah! Isso mesmo! Chore igual um bebezinho! Grit sem parar, eu adoro! O que está acontecendo? Está tudo bem. Ele conseguiu resistir aos ataques do Wolf. Você não sabe quando desistir? Está na hora de aceitar o seu destino! Ele está pronto para atacar! Aguente firme, Burnfire Blaze. Mostre como você brilha! Isso é absolutamente inútil! Não importa o quanto brilhe a sua estrela. Uma sombra sempre irá pairar sobre ela. Será consumida pela escuridão! Devore tudo e substitua com a escuridão! Maranhão e fora, Blaze! A escuridão não lhe faz sentir quente e acolhido? Não! Eu não estou gostando nada disso. Será que aconteceu alguma coisa com o Quinto e os outros? Jinka! Anda logo e derrota o Serpente! Batalha com vontade contra o Hade! Ah! O que eu faço agora? Se eu continuar assim, eu vou ser derrotado rapidinho! O que foi, Jinka? Não fica parado! Faz alguma coisa! Como se sente? Congelado, só esperando pelo momento de ser... esmagado? Assustador, não é? Desculpa! Deve ser terrível ficar com tanto medo de mim! Você não consegue resistir! Só quer gritar e ficar chorando, feito um bebê! Vai! Me deixe ouvir, Jinka! O maravilhoso som dos seus gritos! Com medo? Com medo! Tá dizendo... Ah! Ah, eu... Mas o que é que está acontecendo? Jinka está no meio de uma batalha, mas não se mexe! Ele está completamente paralisado! Será que ele desistiu dessa disputa? Jinka! Eu saquei! Está com tanto medo que não consegue mexer o seu corpo! Mas isso não tem graça! Eu quero ver sua cara contorcida! Medo e um pouquinho de choro também seriam bem-vindos! Agora vai, Jinka! Vira essa carinha de choro pra mim, vai! Essa cara tristinha que eu mostro o tanto de medo que está sentindo! Porque eu quero curtir o fato de que eu sou a coisa que mais te mete medo! Agora vai! Olha pra mim! Jinka! Ué! Por que você está sorrindo? Hã? Por quê? Por que eu estou sorrindo? Responde! Eu tenho que ser honesto, porque você é muito engraçado! Engraçado? Foi isso que eu disse! Não tenho medo nenhum de você! A única coisa de que eu tenho medo é de perder pra você! O quê? A única coisa de que eu tenho medo é de não poder estar na batalha final! Ah, na batalha final? É só isso? Mesmo com todo aquele veneno mortal que eu te dei? Me fala, por quê? Por que não tem medo de mim? O seu veneno mortal é uma piada, Raid! Aquele eixo de rotação no modo de ataque me deu algum trabalho! Eu fiquei cercado num canto sem chance de revidar! Mas, quando eu batalho contra um adversário forte, em vez de ficar com medo, eu fico animado! Como pode ficar animado? Bom, isso me deixa aceso de verdade! Perder o foco só porque fiquei cercado num canto não é o meu estilo! Hum, eu gosto de revidar! É desse jeito que eu batalho! Se um golpe não der conta, então dez golpes, cem golpes, mil golpes darão! Vou bater quantas vezes precisar! Atenção, pessoal! É como se o Jinka estivesse só brincando de morto todo esse tempo, porque agora ele está mandando um ataque atrás do outro! Eu sabia que ia conseguir, Jinka! Esse é o Jinka que eu conheço! Para de brincar! Era pra você estar tremendo, se debatendo de medo, garoto! Jogada típica do Raid! Ainda está sorrindo? Ah, sim, porque você é muito forte! Quanto mais forte o adversário, o mais emocionante é a batalha! Batalhar com adversários difíceis como você e usar toda a minha força para te vencer é o que faz o Beyblade ser divertido! Não estou me divertindo nem um pouco! Eu me divirto enchendo o coração de todos com medo e desespero! Vamos lá! Tenha medo! Tenha muito medo! Vacile! Só um pouco! Mas isso é uma loucura! Cuidado! Jogada sombria! Zerpente! Bote venenoso! Agora! Quebra! Esmarca! Agora você vai ver o medo de verdade invadindo seu espírito! Essa é uma ótima ideia! Pegasus! Ah, o quê? Quer dizer que a jogada sombria do serpente foi... Ah, entendi! É um espelho! O Pegasus está copiando os movimentos do serpente como se fosse um espelho! Igualzinho ao monstro da mitologia grega, Medusa, que viu seu próprio reflexo num espelho e virou pedra! Espelhando os movimentos do serpente, o Pegasus está dando um troco nele! Isso quer dizer que quem está sofrendo todo o dano é o serpente! O que está acontecendo? Não pode ser verdade! E a melhor parte é que isso ainda não é todo o poder do Pegasus! Para com isso! Não olha pra mim desse jeito! Lá vamos nós! Pegasus! Para! Jogada especial! Pegasus! Traz trovão! Ah, para! Fica longe! Impossível! Sou eu que estou com medo! Ah, 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 ah! Está acabado, pessoal! Jinka segue para a final do Bladers de Batalha! É, cara! Mandei bem! Esse aí é o Jinka! Espera só, Jinka. Só mais uma etapa e eu vou enfrentar você na final. Só uma. Obrigado! Jinka! Jinka! Madoka? Eles estão com problema. Kenta e os outros? Afunde! Afunde na escuridão! Não há nada que possa te salvar desse mundo sombrio que devora tudo. Eu tenho que lutar! Fênix, acorda! Anda, você consegue, Fênix! Sim, você está certo. Não importa o tamanho da escuridão. A luz pode superá-la, especialmente... Se for a luz da esperança... Toma! Aí está! Paralha 3! Golpe Fogo Ardente! Hã? Eu vi mesmo... Sagitário? Um pedaço do Sagitário? Impossível! É um pedaço do espírito do Sagitário! É isso! Mensais cuidam com o poder da luz da esperança! Hã? Por que você não desiste? Uou! Uou! Isso aí! Aí está! A verdade! O poder do verdadeiro espírito Blader! Se eu tivesse acabado com você daquela vez na aldeia Koma... A aldeia Koma? Ahhhhh! Ahh! Aaaaaah! Kieta! Ryoma! Tá todo mundo bem? Kie... Aaaaaah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri